Eu vou dar aqui a palavra aos amigos, então, que nos vai acantar esta última direção. Era o que eu devia fazer era acantar, mas isso fica para o posto aberto. É, por um lado, um desafio, porque eu não sou um especialista, sou curioso, um grande curioso, e também parte, de certo modo, interessada. Porquê? Porque não haveria, digamos, a possibilidade de ter tanta gente a usar os textos, se não tivesse como suporte a canção. Porque, para além da rima que ajuda a memorizar, e dos procedimentos que foram muito bem descritos, digamos, a abcidá-los, que ajudam a que a memória reconstitua um texto de prevenção complexo, de facto, a música é o suporte, desde sempre, para que os textos ganhem aquilo que eu chamo de câmera, ganham de câmera, sentam, e, nomeadamente, ganham aquilo que eu digo, uma enorme capacidade de serem entendidos. Porque a música ajuda à cruzória. Os textos são bem ditos, são bem articulados, e, por vezes, em algumas fórmulas, usam referões, quer dizer, elas voltam a um bote que, de certo modo, retoma depois as outras variações, as outras cópulas que alternam com esses reforões. Eu penso que era quase impossível... Nós tivemos uma época extraordinária, quer dizer, os últimos cento e tal anos permitiram que haja uma memória do que se canta. Não havia. Quer dizer, nós tínhamos apenas, através, por exemplo, do registro da partitura, um pequeno lampejo do que terão sido as interpretações musicais dos cantautores. Mas, pouco mais sabemos, e provavelmente é apenas uma aproximação, como se tivéssemos um desenho, uma pintura, digamos, de manifestações tão importantes, como o teatro, ou enfim, e, de facto, a música ajudou-nos a ter esse nosso toque. E as gravações alteram, fundamentalmente, aquilo que é a nossa experiência de relação. Eu digo que nós vivemos um tempo em que, digamos, o cordel, tal como conhecemos, é talvez mais o cordel virtual, é o cordel das redes, é o cordel das gravações dos registros. Para mim, o cordel do século XX é a cassete. É ela que aparece, canturada, por todo lado, nas feiras, que é vendida, e que ainda se livrava daquilo que eu chamo de censura das editoras. Porque, de certo modo, uma das tradições do cordel é que ele escapa, em certa medida, digamos, à atividade sensória. Quer dizer, era vendido nas feiras. Eu ainda me lembro de ver como é que isso era feito. Quer dizer, de facto, era uma iniciação do autor, era vendido, por vezes em cima, por vezes por baixo da mesa, mas, digamos, tinha uma enorme liberdade. E é isso também que ia a cassete, concretamente. É o primeiro grande suporte que aparece em finais dos anos 60 e 70. É um suporte que dá à carta de alforria para que os músicos e os autores possam vender a sua obra. A cassete é feita lá em casa, muitas vezes. Em certos continentes, estou a falar na América Latina, na África, etc., inclusive, em que não há, digamos, a presença das sociedades de autores, ela é a verdade, cara, por ser o grande meio de sustentação de muitos músicos. Aí que eu digo. De muitos músicos que, para além do vender o espetáculo ao vivo, tinham a possibilidade de vender o suporte. Eu vou-vos contar uma pequena história espantosa de o que aconteceu comigo, com o Francisco Domingos de Paradelda, que era permanentemente importunado por investigadores. E ele lá, pediu-lá, perguntar pela inésima vez que lhe contasse a Bíblia em verso, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das invasões, isto, aquilo e o outro. E ele, então, o que é que ele arranjou? Arranjou um outro aparelho de cassetes e gravava. Chegava um investigador e eu assistia a isto. Ele tinha uma relação comigo um pouco especial, porque era um grande amigo do Veiga de Oliveira e também do próprio Jaco Amete, e, portanto, é um bocadinho o fim deles. Ele disse, sabe que eu já não aturo. E ele disse, então, despeio-me, não pára. E, então, eu, aqui das horas de livros, lá na lareira, tinha o pequinho, lá ao pé e tudo. E, então, tinha o gravador e gravava cassetes repetidas. Porque, agora, os meus amês, não é? E eles chegavam lá e ele vendia. Isto é apenas uma pequena graça para dizer que, esta capacidade que eu acho que existe na gravação e que existe também no modelo, que é esta capacidade do próprio autor regular não só o tamanho do que faz, como também, digamos, se safar daquilo que são os compromissos das editoras, das casas. Há pouco a Fernanda Frazão dizia, e, para mim, é mesmo a sua pera, mas, de repente, toma-se consciência disso. De facto, não vejo, não vejo os vossos livros à venda e eu sou, assim, o frequentador no livro de dias. E, de facto, não vejo, pontualmente vejo, dissemos, já encontrei-vos livros da seleção de Miguel está à venda. De facto, é, assim, uma espécie de apagadora que é feito por si. Há uma outra situação que eu vos quero contar, que é, e que talvez tenha muito que ver com a forma como a música pode servir o texto, mas que, por vezes, as condicionantes em elemento do século XX, tramaram completamente isto. Um texto destes tem uma extensão, que agora, por vezes, vai de 4 ou 5 minutos, e, por vezes, até mais. Não cabe, cada vez cabe menos, nos formatos habituais, quer dos registros, que são editados por Cielka, quer nos próprios programas. Ninguém põe 6 minutos de um cantador ou uma cantorinha, ou seja, não põe, pura e simplesmente, cada vez menos. E aconteceu até, em África, isto contou-me um amigo meu, um investigador, um alemão, porque agora, pensei que é isso, não me importa o nome, foi através do Guerra do Cúbico, que era o meu amigo dele, e ele disse, o que aconteceu em África, pelos anos 60, 50? Era preciso fazer os discos, e nos discos não cabia a obra toda. Então, inventaram o feidote. Quer dizer, ele estava a cantar, e de repente fazia um sinal, mas ele não parava de cantar, não estava a parar, então fazia-se o feidote. E começou-se a editar o feidote, seja nos televisões comerciais, seja nas próprias rádios. E os próprios músicos passaram a fazer o feidote nas suas intervenções. Ou seja, quando eles iam para o espetáculo, já faziam eles o feidote. E já tinham aquilo cronometrado ao fim, dois minutos ou dois minutos, e a coisa parava e ia para ali abaixo. Esta, isto que, por exemplo, que marca imenso, digamos, a forma e a agressividade completamente dos músicos em África, e que marca também, olhando agora nós para aqui, para aquilo que se passa com a atual corpulada da edição, em que as coisas não podem durar mais que um certo tempo. Só quando o artista tem, digamos, ao dizer que não, é que pode fazer o FMI com o José Mário Branco, mas no máximo não o edita, não é só passar uns 50 anos em que é editado, porque, de facto, para além daquilo que eu chamo de uma censura tremenda, que é uma censura feita pelo próprio artista, que se encolhe porque quer ter acesso, ter acesso, digamos, às edições, e que é feita, por outro lado, pelas próprias condicionantes dos meios de comunicação modernos, que não dão nada, não dão nada ao serviço e não servem a criação. Quer dizer, eles são uma espécie de lata de sardinhas, têm que haver tudo tanto daquilo, e não dá. Eu estou convencido que nós vivemos um tempo que é, não é do cordel, é da corda abana. Tudo isto treme e abana. Infelizmente, há aquilo que eu chamo as redes, as redes também são feitas de cordéis e de cordas, mas as redes são mais complexas, porque o cordel é um fio apenas que pode dar uma volta, uma rede, são muitos cordéis, e que vão ser pedidos, como se fosse, como uma teia, no fundo é isso, e essas teias são, claramente, os novos meios de comunicação. Hoje em dia, para mim, o cordel é o bem-estar, está nos blocos, está nas folhas pessoais que as pessoas fazem, está na circulação entre grupos de amigos e de amizade, de textos, está na grande liberdade que há de criação e de escrita, e que, felizmente, o universo, digamos, a comunicação que o pessoal permite, e está também, qualquer coisa, nós estamos a reconquistar pouco e pouco, que é esta convivialidade de o poder fazer mais uma vez através da oralidade. Quer dizer, nós temos uma, o cordel vem de um tempo em que a maior parte das pessoas eram alfabetas, portanto, o cordel era para ser lido para outros, não é? Em princípio, vendia-se o cordel para ele ser lido ou ser decorado por alguém que depois o podia transmitir, não é? Vivemos uma época em que o próprio cordel é lido em silêncio e leitura silenciosa pelas pessoas, isso é uma novidade, não existia, e que permite que a Fernanda resolva as suas edições. Se não houvesse leitura silenciosa, não haveria que pode-se fazer lido em silêncio, não haveria tantos exemplares, e talvez se venhamos no limiar, se venhamos no limiar de uma época em que ele vai mais uma vez voltar à oralidade, ou seja, é quando conseguimos que haja o número suficiente pessoas com interesse em escutá-lo e interesse em torná-lo numa performance, que ele será, que ele terá uma eficácia. Eu pessoalmente acho que a criação da canção, os rappers são os que fazem o cordel, quer dizer, não tenho dúvida nenhuma, os repentistas que continuam a haver por todo o Alentejo, sejam eles os homens das déficitivas, ou sejam os homens com a viola campaniza façam o desafio, eles são cantadores cordel, podendo não obedecer muito a um cano ou a outro, mas quem é que tem o direito de dizer que um criador tem que se sujeitar a um a este ou aquele cano, etc. Ele, claro, que para fazer as coisas de cada maneira tem que ter uma certa estrutura e solidez formal, senão a coisa não funciona e não sai. Mas a partir daí ele liberta-se. E uma outra coisa interessante que eu vejo nomeadamente nos poetas a série e nos cantores é que eles basta ouvirem qualquer coisa que o se escrevita e no momento a seguir vão fazer. Estão a experimentar, estão a ensaiar, estão a andar. Por exemplo, entre o Brasil e Portugal é notável o que aconteceu pelo simples facto de nós ligarmos e as telas de velas aqui. E as telas de velas muitas vezes tinham a cantoria, tinham os poetistas lá no meio, nomeadamente aquelas que tinham mais que ver com temas regionais. E o que acontece é que nós temos aqui sequelas, digamos assim, de cantadores populares que estão por apalhar aqui no que viram na televisão e que se apropriam e que estão se tramando dizem que agora é meu, mas é meu. A questão da canção que eu estava a perguntar sobre a música popular e o Portugal para mim é indissociável. Não sei se posso ser tão restritivo em dizer que o Cordel não, claro que é muito mais lata do que a música popular faz. Mas a música popular, uma parte substancial dela é claramente o revestir um texto. Eu digo até que a música dá corda ao texto. dá corda ao texto no sentido de que ela ajuda, desenvolve, permite que de uma atuação, de uma performance para a outra haja alterações, haja mudanças. Um texto nunca é dito da mesma forma quando é cantado. Isso nós sabemos. Nunca é dito da mesma forma. Um texto nunca é dito da mesma forma, tal como dizia aí também que o próprio o próprio cientista quando está perante o público que ele vai afinando, desafiando, mudando com a sua reação do público. Isso já os cantores, os homens do palco fazem há muitos anos. E repare que é a vida deles e eles vivem isto. Portanto, ou são muito eficazes, ou então eles não vão ter público a próxima vez, não vão ter acesso à sobrevivência. Eu acho que, como a Fernanda dizia, o Cordel está bem, recomenda-se, o Cordel publicado, eu acho que a música, não tanto em Portugal, mas eu estou a falar América Latina, África, países onde há ainda de fato uma grande presença de moralidade, está bem e recomenda-se. Ou seja, ainda é possível viver de ser isso, de ser uma pessoa que se apresenta que diz textos contra histórias. E eu penso que nós temos que reencontrar essa via da Europa. É uma via fundamental como sabemos que a Joaquim Santo vai na educação, nas novas gerações que adoram. Quer dizer, há muita coisa que se aprende, que se sabe do mundo e da vida através do conto e do canto. E eu tenho a impressão que nós adultos só temos é que reencontrar esse grande prazer que tínhamos. E que talvez este encontro o traga por esta tertulia que haverá sempre ao fim do momento em que isto terá ligado ao nosso escritório e sempre muito mais que isto, terá apenas algumas reflexões e espero que não o valem como um dilutantismo. Alguém é que eu acredito mesmo e acho que é isto que vai acontecer. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.